Oi pessoal, o vídeo de hoje é o último vídeo falando sobre o Pará. No vídeo de hoje eu vou gravar algumas curiosidades que eu achei, coisas bem diferentes do Pará e esse vai ser o último vídeo então que eu vou estar gravando sobre o Pará. A cidade de Belém, que é onde nós passamos por alguns dias e algumas coisas lá são bem diferentes do que aqui no sul e são sobre essas coisas que eu gostaria de estar falando para vocês hoje. A primeira delas então é o calor. O calor lá é insuportável, é muito quente, é uma... Talvez a sensação térmica seja ainda maior do que a temperatura. Realmente é muito calor e eles têm até uma expressão lá que tem até estampado em camisetas uma expressão chamada égua do calor, de tão calor que é. Escrito? Égua do calor. Égua do calor? O que é uma expressão que vocês usam? É uma vírgula de calor. Que é muito quente? É. É. Égua do calor. É uma expressão diferente, né? Égua do calor. É a expressão que eles usam para falar sobre o quanto é calor lá. O dinheiro, as cédulas de dinheiro são muito sujas. Eu acho até que pelo fato do calor, das notas das cédulas serem manuseadas. Então, o dinheiro que passou pelas nossas mãos, todas as notas, as cédulas eram bem sujas, sujas e amassadas. Então, o trânsito do Pará é uma verdadeira loucura. Eu sempre achei o trânsito do Paraguai doido, mas o do Pará ganha. Porque lá não tem como você saber se você tem que ultrapassar pela esquerda ou pela direita. Os carros andam e ultrapassam tanto pela direita quanto para a esquerda. Então, assim, é muito tenso o trânsito de Belém. Nós entramos numa van, nós fizemos um trajeto de van e foi, assim, uma viagem muito doida, muito louca, muito tensa. De dar medo mesmo, porque as vans ultrapassam um pouco pela direita, um pouco pela esquerda. E o mais impressionante é que tem fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal está nos postos de fiscalização, mas esse tipo de coisa, eles não, para eles não, sei lá, para eles é normal. Então, isso para mim foi uma coisa, assim, que, para mim, isso foi uma coisa que realmente chamou a atenção. Uma coisa que aqui não é costumeiro de se ver, né? O Uber. O Uber funciona super bem, um serviço excelente no Pará. Na minha cidade ainda não tem Uber. E teve um dia que eu chamei o Uber para a gente ir de um lugar para o outro. E quando eu entrei, que eu abri a porta do carro, o cara falou, oi, amor. Então, eu fiquei assim, amor? Por quê? Porque amor aqui no sul, a gente chama para, né? Para marido, para namorado, para filho, né? Então, lá as pessoas ou chamam de amor, de meu amor ou de meu bem. Então, até uma forma, né? Carinhosa e tal, mas que eu fiquei surpresa de chegar no Uber e o cara falar, oi, amor. Como se, tipo, ah, se ele me conhecesse, né? Então, mas isso é de lá também. Bem, eu sou descendente de italiana e amo comer massa. E nós fomos em alguns lugares comer pizza, comer esfirra, no Habibs, por exemplo. Nós fomos no shopping comer pizza e a massa de pizza não se compara com a massa do sul. Parece que é uma massa sem fermento, uma massa que não cresce ou que não tem o tempo que precisa para crescer. Não gostei das massas nem de esfirra e nem de pizza. Então, parabéns para os pizzaiolos do sul, porque realmente a pizza do sul é muito boa. Mas uma coisa maravilhosa que só tem no Pará, que não tem aqui no sul e que poderia ter, tem uma franquia lá no Pará chamado Cairu, sorvetes Cairu. Eu tomei o melhor sorvete da minha vida, sorvete de tapioca. É simplesmente maravilhoso. É um sorvete caro. Cada bola de sorvete pequena custa R$7, mas é um sorvete maravilhoso, é muito bom. Então, nos shoppings que a gente foi lá, todos os shoppings têm essa franquia. Então, eu creio que além da cidade de Belém, deve ter mais outras cidades que têm. Então, o melhor sorvete que eu provei foi esses sorvetes Cairu, o nome do sorvete. Então, assim, basicamente o que eu achei de diferenças, que eu achei que seria interessante estar falando para vocês, foram essas coisas. É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não deixa de se inscrever no meu canal e já nessa próxima semana, agora, já tem um vídeo gravado. Eu fui para o Paraguai e os próximos vídeos, então, serão lá no Paraguai.